Conversa com o meu povo Evangelização É o grande assunto que toma conta da vida da nossa Arquidiocese Na preparação de nossa Assembleia Arquidiocesana de Pastoral Marcada para o próximo mês de novembro Nós estamos enxergando a partir de vários ângulos o tema da evangelização Como evangelizar? Nós evangelizamos através do testemunho Nós evangelizamos através da pregação explícita da Palavra de Deus E nós evangelizamos através da liturgia da Palavra É o tema de nossa conversa de hoje Sempre inspirando-nos na palavra da exortação apostólica do Beato Paulo VI Evangelho enunciante sobre a evangelização em nossos dias A pregação evangelizadora poderá revestir-se de numerosas formas Que o zelo inspirará para serem recriadas continuamente Com muitas e muitas possibilidades Métodos de evangelização Há poucos dias fizeram-me perguntas sobre a Escola Santo André Um método de evangelização presente em várias paróquias de nossa Arquidiocese Com muitos frutos No domingo Eu estive Celebrando a Santa Missa No encerramento do encontro dos coordenadores Da renovação carismática católica Os grupos de renovação carismática católica Um dos métodos preciosos de evangelização Se nós buscarmos, por exemplo Um método de evangelização Baseado na iniciação cristã Feito pelas comunidades neocatecomenais Uma formação impressionante E assim você pode falar Dos métodos Feitos ou utilizados Pelas comunidades eclesiais de base Você pode falar Dos métodos das diversas pastorais Que atuam em nossa igreja De movimentos, de grupos, de comunidades O Espírito Santo inspira A pregação da palavra O anúncio da palavra de Deus De todas as formas São inumeráveis Realmente Os acontecimentos da vida E as situações humanas Que proporcionam A ocasião de um anúncio Para a palavra de Deus Ser levada Um anúncio discreto Mas incisivo Daquilo que o Senhor Tem a dizer em tais circunstâncias Os acontecimentos da vida Provocam Um ensinamento O que eu faço nesse programa Com todos Conversa com o meu povo Significa Lançar A luz da palavra de Deus A todos os acontecimentos De nossa vida Basta ter uma verdadeira sensibilidade espiritual Para saber ler nos acontecimentos A mensagem de Deus Depois Uma altura em que a liturgia renovada Valorizou tanto a liturgia da palavra Seria um erro Não ver na humilha de cada missa Um instrumento valioso E muito adaptado Para a evangelização É preciso E aqui os nossos padres sabem disso Ou nossos diáconos É preciso conhecer as exigências E tirar rendimento Das possibilidades da humilha Afim de que ela alcance Toda a sua eficácia pastoral É sobretudo necessário Estar-se convencido E dedicar-se a mesma humilha Com muito amor O Papa Francisco Dedicou Quando ele escreveu A Evangelha e Gaudium Sobre a evangelização Em nosso tempo Dedicou um capítulo inteiro A humilha Iluminando para os sacerdotes Especialmente Pontos e indicações Preciosas Afim de que O anúncio da palavra de Deus Seja feito Com eficácia Com unção Com profundidade Então Os nossos sacerdotes sabem E todas as pessoas Que de uma forma ou de outra Têm a função ligada A pregação Não só na liturgia Saibam que Existem muitas indicações Preciosas Afim de que Se anuncie adequadamente A palavra de Deus Na humilha A pregação Inserida Na celebração Eucarística Da qual recebe Força e vigor Particulares Tem certamente Um papel Essencial Na evangelização Na medida Em que ela exprime A fé profunda Do ministro sagrado Em que ela estiver Impregnada de amor Os fiéis Congregados Para formar Uma igreja Pascal A celebrar A festa Do Senhor Presente No meio deles Esperam muito Da pregação E dela Poderão tirar Fruto abundante Contanto Que a pregação Seja simples Clara Direta Adaptada Profundamente Aderente Ao ensinamento Evangelico E fiel Ao magistério Da igreja Animada Por um ardor Apostólico Equilibrado Que ele advém Do seu caráter Próprio Cheia de esperança Nutriente Para a fé Geradora De paz E de unidade Muitas comunidades Paroquiais Ou de outro tipo Vivem e consolidam-se Graças a homilia De cada domingo Quando ela tem As qualidades Apontadas Palavra Palavra Ao Papa Paulo VI Ao Beato Paulo VI Acrescentamos Ainda Que graças A renovação Da liturgia A celebração Eucarística Não é O único Momento Apropriado Para a homilia Esta tem O seu cabimento E não deve ser Descurada Na celebração De todos Os sacramentos Como também No decorrer Das paraliturgias Ou das celebrações Da palavra Ou ainda Por ocasião De várias Assembleias Dos fiéis Ela será Sempre uma Oportunidade Privilegiada De comunicar A palavra Do Senhor E aqui A minha Saudação E o meu Estímulo Há comunidades Que não tem A possibilidade Da celebração Eucarística Dominical Em nossa Arquidiocese Pelo grande Número De comunidades Nós temos Ministros Da palavra Nós temos Ministros Da comunhão Nós temos Uma legião De diáconos Muito bem Formada Então nós Temos a Possibilidade De celebrar A palavra No domingo Passado Nós tínhamos Quatro diáconos E mais Três seminaristas Que iam Às comunidades Das ilhas E nessas Comunidades Estes Faziam A celebração Da palavra Nós temos Comunidades Que tem Os seus Ministros Que reúnem O povo No dia De domingo Quando não é Possível Participar Da santa missa É uma Riqueza Impressionante E alguém Alguém E alguém Então vai Me perguntar Assim Mas a celebração Que se faz Numa comunidade Tem valor No cumprimento Do preceito No dia de domingo E aí E aí Eu respondo De uma forma Muito simples Qual é o Mandamento Da lei De Deus Guardar Os domingos E os dias Santificados Este é o preceito Que está no Mandamento A igreja Nos chamados Mandamentos Da igreja Diz que O cumprimento Desse preceito Acontece Com a participação Da missa inteira Nos dias de domingo E dias de preceito Ora Nem sempre é possível Pela distância Pelas circunstâncias Que todas as comunidades Tenham a missa dominical E a eucaristia Não é possível E isso não por vontade Por relaxamento Das pessoas Ou de quem quer que seja Não é possível Ter a missa Em todos os lugares Então Eu não posso Cumprir o preceito Da igreja Mas posso cumprir O preceito Que está na lei de Deus Ah Eu me reúno Em torno da palavra Tantas comunidades Tem também A reserva eucarística Então as pessoas Comungam Tantas pessoas Em lugares Às vezes distantes Até longe De comunidades Eu penso Em população Ribeirinha Quantas pessoas Já me dizem Que nem tem Uma comunidade próxima E elas se reúnem Em casa Para um momento De oração A leitura da Bíblia A oração do texto Meu Deus Que beleza É a forma adequada Para santificar o domingo Cada um santifica o domingo Do jeito que é possível É claro Se você tem possibilidade De ir à santa missa Esta é a forma Ideal Adequada Bonita Que corresponde Ao direito de todo cristão À celebração Eucarística Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Nós vivemos Nesses dias Uma ocasião Privilegiada De crescimento O conhecimento O conhecimento das coisas De Deus Da vida da igreja Hoje, amanhã e depois Acontece como promoção Da nossa faculdade católica De Belém Um simpósio internacional Com palestrantes Que vieram também De vários países Tem uma da Itália Outro da Alemanha Alguns aqui do Brasil Então nós temos um simpósio De mariologia No próximo dia 11 de outubro Se encerra o ano mariano nacional Proclamado pela CNBB Por ocasião dos 300 anos Do encontro da imagem De Nossa Senhora Aparecida No Rio Paraíba Então, nossa arquidiocese Através da faculdade Promove este seminário Ou este simpósio Que ocorre hoje Amanhã e depois Quem me acompanha bem cedinho E ainda quiser participar Pode se dirigir ao Centro de Cultura E Formação Cristã Porque graças a Deus A resposta foi impressionante A quantidade de pessoas Que querem viver junto com os Padres e diáconos Que fazem a sua atualização Teológica anual Através deste simpósio Mas também com muita participação De tantas e tantas pessoas Sejam todos muito bem-vindos Ainda dá tempo De chegar cedinho Fazer a inscrição A taxa simbólica Que é importante Para nós cobrirmos as despesas Mas todos que quiserem Podem participar E agora as perguntas Que as pessoas nos enviaram André Luiz Pontes De Belém Jogar na loteria é pecado Ou qualquer outro jogo André Você me oferece a oportunidade Para Eu comentar uma coisa Que está correndo por aí Em nosso país Existe um projeto No Congresso Nacional De legalização Do jogo Dos cassinos Etc A posição da igreja É contrária O que acontece As pessoas gostam de jogar Então o jogo de loteria É mais controlado Então é lícito Você jogar na loteria Agora você já observou Quando uma pessoa É viciada No jogo Então nós temos Inclusive nos meios De comunicação Por exemplo Quando passa uma novela Como durante esse período Tem uma pessoa viciada em jogo E as consequências São desastrosas Para a vida da pessoa Todo vício faz mal Todo vício prejudica Cria hábitos E a pessoa gasta O que não tem Estraga a própria vida Então existe A necessidade De um bom senso Uma pessoa pergunta Eu posso julgar na megacena Não é pecado Você julgar Agora Você Todo jogo Gastar o dinheiro E às vezes Prejudicar a sua família Ah, então você percebe Que aqui Está alguma coisa Que não é correta E precisa ser Absolutamente vencida Jerônimo Castro De Belém Eu como católico Posso acreditar Na reencarnação Se um católico Acreditar na reencarnação Eu lamento muito Porque essa pessoa Não está atenta A doutrina Correta da igreja católica E não só da igreja católica De todas as igrejas cristãs Todos os que são cristãos Professam a fé Na ressurreição Da carne Em que se baseia A doutrina da reencarnação Em dizer que você Precisa Se purificar Voltando a esta terra Numa outra pessoa Nós cristãos Acreditamos Que quem é o salvador Cristãos católicos Evangelicos Todos os cristãos De igrejas cristãs Efetivamente Nós acreditamos Que o único E suficiente Salvador É nosso Senhor Jesus Cristo Que nos salva Pela sua morte E pela sua ressurreição Carta aos Hebreus Capítulo 9 Versículo 17 Está escrito Que todo homem Morre somente uma vez E logo em seguida Vem o juízo Depois da morte Eu me apresento Diante de Deus Na luz do mistério De Cristo E aí tem o chamado Juízo particular Não há retorno Então não combina Com o fato De ser católico Acreditar na reencarnação E digo Não combina Com o fato De ser cristão Porque todos os cristãos Coerentes Com a fé cristã Sabem que não se pode Apostar em doutrinas Reencarnacionistas O que não significa Um desrespeito nosso A quem assim acredita A doutrina espírita E depois doutrinas Vindas de religiões orientais Eu convivo com as pessoas As respeito Mas sabemos Que existe diferença Na forma De entender Essas coisas Miguel Pereira De Belém Às vezes Em minha oração Eu me distraio Ela tem valor A si mesmo Com distração Com distração Eu vou Passar a resposta Para o Papa Francisco A certa altura Ele dizia assim Que todos os dias Pela manhã Às seis horas Ele vai para a capela Da casa Santa Marta Onde reside Para se colocar Em oração Desse tu A tu Com Deus E a certa altura Ele diz assim Muitas vezes Acontece Que eu venho A cochilar Foi tão simpático O Papa Falar isso Então Então você pode Se distrair Você pode É Cochilar Mas A sua perspectiva É estar ali Diante do Senhor Eu aprendi Uma coisa Que me ajuda Muito Que é interessante Quando a pessoa É Se distrai Quando eu vejo Que eu me distraí Na oração Eu aproveito E converso Com o Senhor A respeito Do assunto Da distração Pois é Senhor Veja o que me veio Na cabeça agora E eu aproveito Para apresentar Te Senhor Tal situação Situação De uma pessoa De quem eu me lembrei Ou de um sofrimento Ou não sei Quantas coisas Então Eu aproveito tudo E me faz Tanto bem Porque eu sei Que Deus Recolhe Também Aquela distração Eventual Que possa ter Acontecido Em minha vida Cláudio Augusto Costa De Belém Para ser sacerdote Tenho que ter Curso superior Veja Cláudio Nós temos Para ser sacerdote Um pedido Da igreja Que ela É a pessoa Faça O curso De filosofia E o curso De teologia O curso De filosofia Dá um instrumental De reflexão De conhecimento De busca Da verdade Dá Vamos dizer assim Um método Para você Trabalhar os assuntos Também Da própria fé E é um curso Superior E depois E depois o curso De teologia Que é o específico Da formação sacerdotal Durante Durante aqueles Durante aqueles quatro anos De teologia É muito importante Que a pessoa Que sente a vocação Primeiro procure O seu paroco E depois Entre em contato Com o serviço De animação vocacional Nossa pastoral Vocacional E aí A pessoa Fará O discernimento E será orientada Para a formação Adequada Em função Da vida Possível Sacerdotal É bom a gente saber Que quando Um jovem Se apresenta Pensando em ser padre Não é uma espécie De direito Eu quero ser padre Eu vou Não É um processo De discernimento De formação E a formação É longa É verdade Longa justamente Para se ter Segurança E muitas vezes Infelizmente Nós temos sacerdotes Que não são fiéis A sua missão E por isso Precisamos rezar Muito pelos nossos padres Luisa Fagundes De Belém A igreja mudará Sua posição Quanto aos casais Separados Luisa O catecismo Da igreja Explica Que existem Muitas circunstâncias Em que a convivência Se torna Impossível Então a igreja Admite Que haja Uma separação Algumas pessoas Se divorciam Não existe o divórcio Do matrimônio religioso Divórcio É algo Que diz respeito Ao matrimônio Ou ao casamento Civil Que é matrimônio É o sacramento Casamento É uma outra coisa Que é um contrato Civil Que na realidade Infelizmente Esse contrato Civil Hoje tem Valor muito Relativo Porque a convivência Durante certo tempo Dá os mesmos direitos Para o casal Quando o Papa Francisco Escreveu Amores Leticia Esse documento Importantíssimo A certa altura Um comentarista Que lhe Diz assim O Papa até falou De situações Em que eventualmente Pode acontecer Que a pessoa Objetivamente Não esteja Na situação ideal Mas na realidade O pastor Da igreja O bispo Possa discernir Que essa pessoa Subjetivamente Está na graça De Deus Então mesmo Sem o sacramento Do matrimônio Eventualmente Pode-se estudar A possibilidade De aproximação Do sacramento Desde que se façam Todos os passos Necessários Por exemplo Situações Que podem ser levadas Ao tribunal Eclesiástico Então O sacramento Do matrimônio Continua sendo Válido Esse comentarista Dizia assim Que o Papa Quando fez observação A respeito disso Teve cuidado De fazê-lo Numa nota De rodapé Do documento Que ele fez Nessa exortação Sobre o matrimônio E a família Por que? Porque ele sentia Que o mais importante Do documento Que escreveu Não é tratar Das exceções Mas é tratar Do normal Da vida cristã É que o matrimônio De um homem E de uma mulher Que se doam E vão viver A vida inteira De uma maneira Fiel Fecunda Que faça bem A igreja E também A sociedade Maria da Conceição Cardoso De Belém O que é A correção fraterna? Não podemos Ser mal entendidos? O Evangelho Diz que Quando alguém Comete uma falha Nós precisamos Nos aproximar Dessa pessoa Pessoalmente Conversar com ela Com calma E fazer o que se chama Correção fraterna Tal correção Exige tempo Caridade Bom senso Porque senão A pessoa é mal entendida Então a sua pergunta Já traz a resposta Ter cuidado Para que O modo como se faz Essa correção fraterna Porque o Evangelho Diz que você Corrige pessoalmente Depois você chama Duas ou três testemunhas Depois você vai Dizer a igreja Então É um caminho Feito de muita calma De muita serenidade De muita paz E sem violência Sem imposição Às pessoas Só se pode fazer isso Com muita caridade O clima É importante Ser criado Sem um clima De caridade Não dá para fazer Correção fraterna Porque Quando você acha Que está falando A verdade Mas a verdade Junto com Agressão Ela é falta De caridade Nazaré Aguiar De Belém Por que temos De nos confessar? Bom Nosso Senhor Diz no Evangelho Que os bispos E é claro Seus sucessores Os pastores Os padres E os Padres e bispos Eles receberam Eles receberam a missão De serem Ministros da confissão Os pecados Que vocês perdoarem Serão perdoados Os que não perdoarem Não serão perdoados Como bispo De Jesus Ele é portador De misericórdia De perdão E de reconciliação Sabemos Que o amor Ao próximo A penitência A esmola A caridade Também são Caminhos Para o perdão O caminho O caminho normal Para o cristão Maduro Na fé É buscar O sacramento Da reconciliação Pelo menos Uma vez por ano Eu sinto que O fato de me confessar Regularmente Me ajuda muito Porque eu não me torno Juiz em causa própria Eu tenho que Acolher a palavra Que vem de um irmão Sacerdote Ou bispo Com quem eu me confesso E que assim É possível Chegar a uma purificação Que vem pela absolvição Mas também Pela capacidade De escuta Pelos conselhos Pela palavra Daquela pessoa Que nos atende Em confissão Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém Amém